Sofia e Luís são apaixonados por pizza, tanto é assim que até abriram uma pizzeria em Telheiras que traz um novo conceito a Lisboa. Nós adoramos pizzas, esta história pertence a mim e ao Luís, é o meu marido. Nós adoramos pizzas e pensámos em reinventar as pizzas. Havia um gap entre o fast food e a comida saudável. É aí que entra a tutti. Como diz o nome, tutti é para todos. O menu é uma união entre as pizzas e o estilo de alimentação e de vida que tem milhões de fãs pelo mundo. O segredo basicamente está na fermentação. A massa é fermentada através de um método de polis, a temperatura controlada, durante 48 horas. O que faz com que as pizzas fiquem leves e 100% digeríveis. Temos três tipos de bases. A base tradicional, depois temos a spirulina, que tem benefícios de emagrecimento, temos o carvão vegetal, que faz com que tenha uma gestão mais rápida, branqueador de dentes, tem inúmeros benefícios. A decoração simplista e fresca, rodeada pelas cores do tutti pizza, vai levá-lo numa verdadeira viagem à Itália.